Se você tiver medo de cobra, não veja esse vídeo. Essa daqui é a serpente com uma das mordidas mais dolorosas que a gente tem no mundo. O cara conteve a serpente e ela ficou com a língua mexendo ali que nem a pica, mole. Isso você acha que ela é australiana? P*** nenhuma, ela é do Brasil. Elas são chamadas de cobras-papagaia e alguns dizem que a mordida dela é a mais dolorosa dentre todas as serpentes por conta do tamanho do dente dela. Coralos Bateses e a Coralos Caninos são as mais famosas que a gente tem no Brasil, mas a gente também tem a Coralos Hortolanos, que inclusive eu já tive a oportunidade de ver ela pessoalmente e já levei uma mordida. Da Coralos Hortolanos não dói, mas da Coralos Bateses e da Coralos... Enfim, da Coralos Caninos e Bateses eu não sei como é que é porque eu nunca tomei. Apesar dessa aparência e dessa descrição, elas não são venenosas, são completamente inofensivas. A única coisa que realmente bota medo é o tamanho dos dentes ou dentuça do c***. Ela é uma espécie arborícola, ou seja, elas ficam 100% trepada nos galhos das árvores e gostam de se meter em trepada de galhos. E são legalmente distribuídas como pets, só que é muito caro. R$28 mil de cobra também não é brincadeira. E pra quem me enche o c*** do saco pra colocar aviso de herpetofobia, heracnofobia, tá aí. Antes de começar o vídeo...